Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física para a resolução de mais uma questão envolvendo movimento uniformemente variado. Pessoal, se gostar da aula, não esquece, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha essa aula, divulga o canal do professor aqui para os seus colegas e você vai ajudar muito o professor aqui a continuar postando cada vez mais aulas para te ajudar. Então pessoal, vamos agora, questão número 5, dando sequência a nossa playlist de MUV. A questão 5 fala o seguinte, um atleta partido do repouso, percorre 100 metros em uma pista horizontal retilínea em 10 segundos e mantém a aceleração constante. Lembrando, como ele está falando que o atleta vai manter a aceleração constante, o atleta só pode estar em movimento uniformemente variado. Todo movimento uniformemente variado tem uma aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considera as informações abaixo sobre esse movimento. Primeiro, o módulo de sua velocidade média é 36 km por hora, o módulo de sua aceleração é 10 m por segundo ao quadrado, o módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 m por segundo. Então pessoal, vamos lá, vamos fazer aqui uma por uma dessas daqui para a gente ver quais estão corretas. Ele quer saber quais dessas três afirmativas estão corretas. Então, primeiramente o que eu vou fazer aqui, eu vou desenhar a pista, vou desenhar a pista aqui, no qual essa pista, de acordo com a questão, 100 m, aí aqui vai ser o nosso atleta, vai estar aqui correndo, parece que ele está tudo quebrado, mas ele está correndo. Então, você tem um atleta aqui, e esse atleta, ele vai partir do repouso. O que significa partir do repouso? Partir com a velocidade inicial igual a zero. Então, eu vou colocar aqui, velocidade inicial igual a zero. Só que como a questão fala que ele vai acelerar, quando ele completa esses 100 m, ele deverá ter uma nova velocidade, que a gente não sabe qual é essa velocidade. Seria aí a velocidade final, a velocidade instantânea. Lembrando que ele faz isso em um percurso de 10 segundos, tá? Então, esse é o intervalo de tempo, 10 segundos. Tudo bem? Primeira pergunta é, o módulo de sua velocidade média é 36 quântulos por hora? Vamos ver se essa primeira está correta. Pessoal, para calcular a velocidade média, como é que eu faço? Velocidade média, a gente viu que é deslocamento dividido pelo tempo, espaço percorrido dividido pelo tempo. Qual seria o espaço percorrido aí? 100 metros. 100 metros. Em quanto tempo ele faz isso? Em 10 segundos. 10, 100 dividido por 10, vai dar 10 metros por segundo. Porém, percebam que ele colocou aqui a unidade de velocidade em quilômetros por hora. Então, o que a gente vai ter que fazer? Converter isso aqui para quilômetros por hora. Como é que a gente faz? A gente multiplica essa velocidade por 3,6. De forma que, quando a gente multiplica isso aqui, eu vou obter um resultado de 36 quilômetros por hora. E condizam com o que diz a primeira. Está verdadeira. Ele diz que a velocidade média é 36 quilômetros por hora. Realmente, 36 quilômetros por hora é a velocidade média do atleta. Isso aqui seria a primeira. Vamos para a segunda. A segunda ele quer o quê? A segunda ele quer que você determine o módulo de sua aceleração. Qual é a aceleração média do atleta? Ele está dizendo que é 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, para a gente determinar a aceleração média, como elas têm m u v, a gente vai pegar aqui as equações do m u v que envolvem a aceleração. Eu tenho aqui a função horária da velocidade, v igual a v zero mais at. Vovô ateu, quem gosta de decora aí, né? Isso aqui é muito conhecido como vovô ateu, mas entendo que isso aqui é a função horária da velocidade. Aqui você tem a equação de Torricelli. Equação de Torricelli. Vou colocar aqui em verde d, colocar isso aqui, delta s. Ambas aqui, pessoal, ambas aqui têm aceleração. Ambas têm aceleração. E a gente também tem a função horária da posição, que eu vou escrever dessa maneira. Delta s é v zero t mais at ao quadrado dividido por 2. Beleza? Então, gente, temos aqui três equações que envolvem a aceleração. Mas veja bem, tanto a primeira como a segunda, para eu saber a aceleração, eu preciso saber a velocidade final. Qual é a velocidade final que o atleta vai atingir ao completar os 100 metros? Qual é essa velocidade final? Eu não sei qual é essa velocidade final. Eu não sei. Eu sei que ele parte do repouso. Não confunda. Isso aqui não é a velocidade final, é a velocidade média durante todo o percurso. Mas para eu saber a aceleração por essas duas aqui, eu preciso descobrir antes a velocidade final. coisa que eu não tenho. Então, não tem como a gente fazer por aqui, nem por aqui. Mas essa daqui, a função horária da posição, que no caso eu coloquei como deslocamento. Passei a posição inicial para o outro lado, fica s menos s zero, que vira delta s. Por aqui tem como a gente achar. Por essa daqui tem como a gente achar. Então, aqui eu vou fazer o quê? Novamente, quem é delta s? É o percurso efetuado pelo atleta. No caso, 100 metros. 100 igual. Pessoal, ele vai partir do repouso, tá? Vou só colocar aqui, mas a gente sabe que esse termo aqui vai zerar. Vai ficar zero vezes o tempo, que é 4, mais a aceleração, eu não sei, tem que descobrir, vezes o tempo que ele gastou, 10 ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2. Então, aqui vai ficar 100 é igual, isso aqui vai dar zero, tá? Não precisa nem colocar zero. 10 ao quadrado, 100, 100 dividido por 2, vai dar 50. Então, que isso aqui vai ficar 50A. Então, a aceleração será 100 dividido por 50. Eu vou encontrar aqui 2 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a aceleração do atleta. E não condiz com a afirmativa 2, né? Com a segunda afirmativa, porque ele está dizendo que é 10 metros por segundo, tá? Então, essa daqui é falsa. Essa daqui é falsa. Tudo bem? E a terceira, ele quer saber o quê? O módulo de sua maior velocidade instantânea. Ele está perguntando qual é a velocidade final. A velocidade instantânea é aquela velocidade que ele vai obter quando o instante for 10 segundos. Aquela velocidade que ele vai chegar ao finalizar a prova. Então, nesse caso aqui, vamos achar a velocidade instantânea. Temos quantas maneiras para achar essa velocidade instantânea, essa velocidade final? Terceira, né? Essa já vimos que é falsa. Essa daqui a gente já viu que é... Que a 2... Eu já coloquei lá, não precisa colocar aqui, não. A 2 a gente viu que é falsa. Somente a primeira, por enquanto, é a verdadeira. A terceira agora, vamos conferir. Está dizendo que o atleta vai atingir uma velocidade média, desculpa, instantânea, 10 metros por segundo. Vamos conferir isso. Para a gente achar a velocidade instantânea, ou eu posso, novamente, usar a função horária da velocidade. Equação de Torricelli. Equação de Evangelista Torricelli. Ou uma dessa, ou a primeira, ou a segunda, tem como a gente achar a velocidade final. Porém, eu também posso usar, pessoal, o seguinte. Eu também posso usar a velocidade média. A velocidade média, eu pego a inicial, mais a final, divido por 2. Eu posso fazer uma média das velocidades quando o movimento for uniformemente variado. Então, eu tenho três maneiras da gente achar, tá? Três equações diferentes da gente obter a mesma resposta. Eu posso achar a velocidade final por aqui, por aqui, ou por aqui. Eu vou fazer, então, pela função horária da velocidade. E aí, eu vou ficar com V. É igual a V inicial. Vou reescrever aqui, tá, pessoal? V inicial. Então, V inicial é zero. A aceleração que a gente encontrou foi 2. Ele faz isso em quanto tempo? 10 segundos. Então, a velocidade que ele vai atingir é 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. O que diz lá na letra A, na terceira afirmativa, aqui está dizendo que é 10, né? Não é 10. Essa também é falsa. Essa aqui também é falsa. Ok? Somente a primeira verdadeira, porque a gente viu que aqui dá 20 metros por segundo. Se a gente fosse fazer por Torricelli... O professor, indo por Torricelli, chegava a mesma coisa? Chegava a mesma coisa. V ao quadrado. Inicial, zero. Tá? Zero ao quadrado é zero. Vou nem colocar esse termo aqui. Só colocar isso aqui mesmo. Duas vezes a aceleração, que é 2. Deslocamento, 100. Então, V ao quadrado vai ser igual a 400. Tira a raiz de 400. Pessoal, raiz de 400. V é igual a 20 metros por segundo. Também, por aqui, a gente chegava na mesma resposta. E se fizesse pela velocidade média... Velocidade média é a inicial mais a final dividido por 2. Só um detalhe, novamente. Eu só posso fazer média de velocidades quando a questão me falar que o movimento é uniformemente variado. Professor, como é que eu sei que o movimento é uniformemente variado? Ele vai falar que a aceleração do corpo é constante. Se ele falar que a aceleração do corpo é constante, M, U, V. E aí, eu posso fazer uma média das velocidades. A gente viu que a velocidade média foi quanto? 10 metros por segundo ou 36 quilômetros por hora. Inicial, zero. Atleta, parte do repouso. Essa daqui eu não tenho. Dividido por 2. Esse 2 está dividindo. Passa para cá, multiplicando. 10 vezes 2. Igual a V. E aí, também, eu obtenho aqui 20 metros por segundo. Percebeu, pessoal? Que não é só questão de decorar as equações. Não é questão só de você decorar. É você saber aplicá-las naquele determinado momento. Às vezes, você tem as três equações aqui. Três equações no qual eu posso obter a mesma resposta. Então, esse negócio de decorar. O meu avô ficou com o meu avô, mas as amigas dela, o meu avô ateu. A galera gosta de decorar isso. É importante, ajuda. Mas o mais importante é você saber aplicar as equações. Galera, então, somente a primeira é a correta resposta da questão letra A. Valeu! Se gostar da aula, mais uma vez, deixe o seu like. Se inscreve no canal. Compartilhe essa aula. Ainda bem que eu já terminei minha aula, porque o computador estava descarregando. E até a próxima. Valeu, galera!